Na Eucaristia se comunica o amor de Deus por nós, um amor tão grande que nos alimenta com o seu próprio ser, amor generoso, sempre disponível a cada pessoa com fome e necessitada de revigorar suas forças, especialmente os mais fracos e pecadores, viver a experiência da fé, significa deixar-se nutrir pelo Senhor e construir a própria existência, não sobre os bens materiais, mas sobre a realidade que não perece, Jesus é o alimento que não perece, Jesus é o alimento de vida eterna. Amém.